Salve, salve, boleiragem. Aqui, Betinho, mais uma vez. Hoje eu tô querendo trazer uma partida de improviso pelo ProClubes, né? Não tô assistindo nenhuma partida do ProClubes ainda. Trouxe acho que uma ou outra ainda pelo FF15, mas no FF16 ainda não chega a levar nenhuma. Enfim, queria tá trazendo a minha primeira partida. E eu cheguei a jogar uma partidinha agora há pouco. Eu não filmei ela, eu consegui marcar três gols. O meu carinha, ele é novinho ainda, né? E é meio espetinha. Eu consegui marcar um três gols, levar a bola pra casa. E então eu salvei os gols, eu vou deixar aí no final da partida pra tá rolando os gols aí, beleza? E levar a bola pra casa, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. E eu não tenho nenhum clube definido, né? Por isso que eu tô jogando uma partida improvisada. Caso alguém queira jogar comigo e a gente montar um clubinho, um time da hora aí, deixando nos comentários aí a ideia e informando o que quer participar. E a gente me adiciona, vou deixar a minha ideia na descrição e a gente vai combinando aí. Pra gente tá jogando, até fazendo um gravão nos vídeos da hora aí. Pra participar até umas lives marotas, beleza? Enfim, curta a partida aí. E no final vejam aí os gols aí. Eu dei muita sorte, galera. Enfim, espero que vocês gostem aí. E vão que vão aí pra partida. Valeu. Vamos, boleiragem. Começando aqui. Tô no clube de branco. Com o boleiragem de plantão aí. Boa. Vamos lá. E essa é a escalação do time do Cintrião. Técnico escolheu 4-3-3. Bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita e outro na esquerda. Olha aqui, olha aqui. Azar. Boa. Bola fora, a bola é do goleiro. Tiro de meta. Boa. Começou um negócio bom já. Vamos lá. Na verdade, tá milhão já. Bom corte ali no meio. Boa. Chegada firme da marcação. Azar. Triscota. Ele pegou bem na bola. Leu um azar. Começou bem, caraca. Começamos bem. Já tem negu machucado aí, né? Belíssimo corte no meio de campo. O valor é agitar milhão ali. Tentou jogar nas costas da zaga e vou o passe. Foi bem na dividida e ficou com ela. Chegada fácil, periga fácil. Chegada fácil. Chegada fácil. Chegada fácil. Chegada fácil. Chegada fácil. Chegada fácil. Boa. Affastei o que li. Boa. Ah, perderam a bola. e o bolero bolero inimigo a a a a a a a a a mais um gol de finesse shot na carreira dele cai aí vai renomear para Thiago Leiferts, como que é, Thiago Leiferts, como que é, Thiago Leiferts, como que é, ai ai ai, caraca, passei batidão, como eu falei, meu carinho tá supertão, então, ele morre rapidão, cansa muito rápido, não corre muito bem, então, tô já justificando aí, o boleirinho, é o boleiro mais, o boleiro iniciante, vou falar assim, podemos dizer, vamos lá, cruzamento, e ele manda o perigo embora, direto para o goleiro, que linda defesa, bateu, bateu direto no colo do goleiro, caraca, nossa, bola, 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 e aí, o cara, boa, bola, bateu, goooool, molequezinho, cara, molequezinho, cara, molequezinho, cara, e olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força, esse tipo de finalização é característica dele, Thiago Leiferts, é o que você quer? Ah, boa, 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 vamos lá. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Nossa, acho que duas no poste já né, velho. Nossa, é, boa. Seu cara manda a bola pra fora. Nossa, tô com o adversário. Caraca, outra no pote, cara Nossa, o goleiro, tipo O cara chutou em cima do goleiro, né? Se não, ó Se não, era bom, né? Caraca Boa Boa, moleque Boa, Taparela A bola se perde em lateral A goleiragem tá milhão, viu? Boa Falta ali, Gilzão Boa Boa, moleque Boa Vai pintando uma boa jogada por aqui Falta o capricho Perdeu a bola Perdeu a bola e eu já fiquei impedido ali Caso ocorresse ele me Boa Perdi a bola e... Caraca Ah, velho Tudo isso pra tocar pro adversário, velho Vamos lá, vamos lá Tudo bem Atividade Nossa, a bola deve estar milhão aí Isso Passa, querida, Fata Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário Boa, garoto Bem na dividida Azar Boa Vamos lá, vamos acompanhar Bem entendi o que ele tentou fazer, mas beleza Vamos lá Evita dar sopa assim, galera Vamos lá Nossa, quentinha pro goleiro é assim Olha aqui, tá quentinha pro goleiro, né Boa Boa, moleque Deixa eu tentar bater um canhão pra dar Caralho, o goleiro tá defendendo tudo, velho Caraca, mais um escanteio E ele acaba com a jogada e tira de lá Ele se livrou da bola, apresentar-se pro adversário Falta de visão Caralho Porra Esse cara me derrubou um milhão Ó Quer dar uma paradinha aqui, né Não forçar tanto Ai, maldito Cara do goleiro Mais uma que foi pra fora, Caio É que essa ele não pegou tanta força Mas falta capricho nas finalizações Aí ele não Essa daí não foi tão forte, filho de Deus Se for mais devagar Foi tão preciso O bolão Porra O cara tá me atropelando a milhão, velho O goleiro agindo mal é essa? O goleiro agindo mal Suá Suá O chão está me impedindo Boa Chegada firme da marcação Titão Se maldade Bate, bate daí, velho Bateu Essa aí saiu Nossa Perigosa 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 Se maldade Perigosa Vamos aqui pro segundo tempo Começa o segundo tempo por aqui Ai, maldito Ai, ai, ai Nossa, velho Que baita bolão, velho Tudo bem o cara tava impedido Mas se não tivesse O cara ainda errou, velho Nossa, que desperdício Nossa, cara Tira, tira Nossa, velho Impedimento dessa bola Dentro do gol Caraca Dois ataques Dois impedimentos Assim Caraca Os caras tão Um milhão Aqui na frente Lá dentro Bateu Bateu Pelo amor de Deus Nossa Que na vida Ridiculamente mal Que isso Vamos lá Importante Que eu tô tentando Não só Mas o time inteiro Vamos lá Nossa, velho Não faz isso E aí Que o cara tenta fazer Eu não entendi Vamos lá Vamos lá Eles tocam a bola Espera um melhor momento Pra dar o bot Boa, garoto Nossa, bola herange No nosso Time adversário Tá com tudo Caraca Vários ataques Roleiro ali Tá sobressendo muito bem Maldito Tentar mandar pro cara De volta E Não rolou Não rolou Boa, boa Boa Messi e Júnior Boleiragem tá morta Vamos lá Opa Nossa Que que é isso Passou do ladinho Quentinha O goleiro só sentiu o vento na orelha Da bola passando Ai, velho Passa a bola Passa a bola, rapaz Passa a bola Não brinca Não brinca Não brinca na cara do Godan Golaço Nossa, que golaço Que golaço, velho Dá pra negar Vale arriscar Nossa, pode ser batido Boa, moleque Boa Olha 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 É que ele mandou mais na direção do goleiro do que do atacante Se ele mandasse na direção do atacante Era mais uma chance de gol Ai, quase que eu consigo dominar a bola Boa, boa boleiragem Vamos lá, vamos lá Atividade Jogador tá caído ali Tem todo jeito de ser uma distensão Ixi Não cai Não se machucou Tá aí o replay do gol Que vai decidindo o jogo Vamos lá, vamos lá Tito Vamos lá, vamos lá O Bologarão aqui tá mais sacando Ixi Ixi Tira, tira Tem espaço Vamos lá, vamos lá, molecada Olha Vem chute Pegou na defesa E vem chuveirinho na área de novo Outro escanteio Se não tivesse ninguém ali pra esbarrar ali Seria um baita de um golaço Ele deu uma cortada ali A paradinha que ele deu pra cortar Pra bola não sair, velho Pra ele voltar e finalizar Finalizar Caraca Vamos lá Boa, moleque Vamos lá Boa Nossa, que bolaço Caraca, poderia ter finalizado Ter feito meu primeiro gol aí na partida E a bola puta de dono E a bola puta de dono E a bola puta de dono A gente deveria ter demorado tanto pra Colocar, pra cruzar e finalizar A gente deixou pra cima da cara não deu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos na frente ainda Com dificuldade, né? Que eles estão Tocando o terror Boa 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 Boa, garoto Boa 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 Pode vir, bola pra área Boa Boa, garoto Boa Boa, moleque, boa Belo passo, belo passo, vamos lá Bola passada pro lado Nossa, ai, velho Seria um bom passo Eu não entendi Olha o passivo bonito Ai, nossa, velho Acho que era melhor ele ter Tentado finalizar Não, não tinha passado a bola Lateral Boa, galera Boa Boa Boa, molecada, vamos lá, vamos lá Ai, caralho Nossa, velho Boa, boa, belo jogo Olhou, sorrateira Mas decidiu ir embora A expectativa hoje, Thiagão Era de uma partida mais fácil Acho que o time passou de foco Aí, tá aí o jogo Belo jogo Boa partida Aí Tomou uma pressão lascada Como vocês veem A gente teve cinco finalizações Contra a 18 do adversário Duas certas Duas certas Dois gols Eles tiveram seis certas Um gol 55% de posse de bola A gente teve 45 Não houve faltas Eles cobraram oito escanteios A gente teve um pouco mais de precisão Nas finalizações E no passe Eles tiveram aí 70% Enquanto A gente ficou com 63 Bom, galera Espero que vocês tenham gostado aí Da partidinha marota De ProClubes, né Como eu falei De improviso Boleiragem monstruosa aí Tomar uma pressão Com dificuldade Mas levar uma vitória aí Bom, espero que vocês tenham gostado aí Se possível Deixem aquele likeão Se inscrevam no canal Como eu falei no começo Se alguém joga a FIFA 16 Na versão de PS4 E quiser ir Tá montando um clube maroto aí No ProClubes Deixa aí Nos comentários Fale também nos comentários Se vocês querem Tá montando um clube da hora E me adicione Eu vou deixar a minha ideia aí Na descrição Beleza? E a gente tá aí A gente combina de tá Fazendo uma boleragem marota aí No ProClubes Fazendo uma partidinha da hora A gente pode gravar uns vídeos da hora também Podemos fazer uma série Até fazer umas lives cabulosas aí Beleza? Bom Aí se vocês quiserem aí Deixem nos comentários aí Que a gente Vai trocando uma ideia A respeito aí Ao passar do tempo Beleza galera? Bom Muito obrigado aí Pela atenção de todos Um grande abraço a todos E até a próxima partida Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau